Quanta falta eu sinto para o seu abraço Pra aliviar todo o meu cansaço Autossuficiente eu te virei as costas Mas rodei o mundo, não encontrei resposta Tô de volta a paz Já deixei os meus medos lá fora Encontrei um banquete na mesa E saudade da sua grandeza Ai, 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 tô de volta Obrigada por tão grande amor Recebendo quem te abandonou Mas eu sou falho Tô de volta novamente Pros seus braços Eu tirando da sua liberdade Você cai na nossa casa Eu tirando da suaり fillina Você cai na nossa casa Se inscreva no canal Se inscreva no canal